E agora eu estou aqui no loteamento Jardim Dona Abrida, em Foz do Iguaçu, onde as obras estão muito avançadas. Gente, a previsão de entrega já é agora, para junho do ano que vem. Além disso, mais de 90% das obras do CMEI concluídas e as condições de pagamento são simplesmente imperdíveis. O Ederli vai trazer mais detalhes para vocês agora. Pessoal, nós estamos aqui fazendo a venda dos terrenos com condições imperdíveis. Convido você a não perder essa oportunidade. Venha aqui até o Jardim Dona Abrida, faça a sua aquisição do seu terreno diretamente com a loteadora. Entrada facilitadinha, gente. R$ 5 mil, parcelada em 5 vezes, saldo restante até 180 vezes, com parcelas a partir de 938. As obras estão avançadas, tem uma previsão para a entrega de junho de 2025 e você não pode ficar fora dessa. E claro, já reforço o convite para vocês, depois de todas essas vantagens, para visitarem o plantão de vendas, escolher de pertinho aquele empreendimento perfeito. E aqui na tela tem o QR Code e o telefone de contato com as redes sociais também do empreendimento para vocês saberem mais. Jardim Dona Abrida, onde seus sonhos encontram um lar perfeito. E aí Jardim Dona Abrida, onde seus sonhos encontram um lar perfeito. E aí Jardim Dona Abrida, onde seus sonhos encontram um lar perfeito. Jardim Dona Abrida, onde seus sonhos encontram um lar perfeito.